Atropelada? Mula sem cabeça? Eu não sei o cabelo, que história é essa? Fica ligadinho aqui pra você conferir os 50 fatos sobre mim. Oi, eu sou a Ana Murakawa e o meu nome completo, na verdade, é Ana Genaína Vitorino Murakawa. Eu nasci em Osasco, São Paulo, e sim, eu sou a maior fã do dogão de Osasco, então toda vez que eu vou pro Brasil, eu preciso comer um dogão. Eu atualmente moro em Sydney, na Austrália, então eu tô do outro lado do mundo. Aqui em Sydney a gente tá 13 horas na frente do Brasil, então quando aqui, por exemplo, são 10 horas da manhã, no Brasil são 9 horas da noite. A gente é do futuro. Eu tenho 1,70m de altura, e aqui na Austrália eu não me considero muito alta não, mas no Brasil eu acho que eu sou uma das mais altas da minha família. E, falando em família, eu tenho um irmão e uma irmã. Eu sou a irmã mais velha, tenho um irmão que é um ano mais novo que eu, e uma irmã que é oito anos mais nova que eu. Eu nasci dia 7 de abril de 1990. A minha família, por parte da minha mãe, é de Pernambuco, e a minha família, por parte de pai, é japonesa, e por isso meu sobrenome é Murakawa. Ah, agora eu entendi! Quando eu tava estudando nos Estados Unidos, na Carnegie Mellon University, ao invés de fazer a matéria de orquestra, eu fiz a matéria de Karatê, então eu tenho diplomas de Karatê. Eu detesto tomar leite, e eu acho que por conta disso, eu parei de tomar leite quando eu tinha uns oito anos de idade, e hoje em dia eu tenho um pouco de intolerância à lactose. Hoje em dia eu falo sete línguas. Português, inglês, búlgaro, francês, espanhol, italiano e russo. E eu aprendi búlgaro antes de aprender inglês. Eu fui pra Bulgária quando eu tinha 17 anos, e eu não sabia o que era essa questão do frio, de inverno, e no meu primeiro inverno na Bulgária fazia tão frio, tão frio, que uma vez eu comecei a ter falência renal por não proteger essa região aqui do meu corpo. Então, mulheres, especialmente, se vocês forem pra um país muito frio, cuidado com essa região da cintura de vocês. Eu não tomo muita bebida alcoólica, mas eu gosto de coisa de qualidade. Então, eu sou uma grande apreciadora de whiskeys. E eu gosto daqueles whiskeys que são defumados, sabe? Então, é Talisker, Albeg, Alagavulan, esses whiskeys mais refinados. Eu gosto de dormir cedo e de acordar cedo. Então, jamais que eu vou me convidar pra fazer alguma coisa, tipo, nove horas da noite. Dez horas da noite é o horário que eu gosto de dormir. Eu, hoje em dia, sou solteira, mas já fui corna. O meu primeiro namorado me traiu com a minha melhor amiga. Hoje os dois são ex. Ex-namorado, ex-melhor amiga. Eu já quebrei esse dedo jogando handball. Eu era goleira, a bola caiu bem assim na frente, no dedo, na ponta do dedo, quebrou o dedo. O professor de educação física não acreditou em mim. Eu passei a aula toda morrendo de dor. Quando cheguei em casa, fomos pro médico dele, tava quebrado. Gente, quem é de São Paulo e já foi pra Praia Grande, sabe o que eu tô falando. Lá tem o calçadão e no calçadão tem aquela pista de andar de bicicleta. Minha gente, uma vez estava lá eu, indo andar de patins, e queria entrar, felizmente, na pista, sem saber muito das regras de trânsito. Não deu dois segundos. Eu entrei na pista de trânsito andando de patins e vi uma bicicleta e me voou pra rua. Tipo assim, eu fui atropelada de uma maneira feroz, animal, andando de patins por uma bicicleta. Vocês lembram daquela época que tava rolando um negócio mó assustador, que estavam sequestrando crianças em São Paulo, e as pessoas, os sequestradores, estavam roubando os órgãos das crianças? Pois bem, bem nessa época, eu ganhei uma bicicleta de Natal. E os meus pais decidiram que a gente ia tirar as férias na praia, e eu podia levar minha bicicleta. E aí eu comecei a andar na bicicleta, acho que na Praia Grande mesmo, ou Guarujá, não lembro. Mas enfim, eu fui andando, 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 até que eu me deparei com a pedra, tipo, acabou a praia. E aí eu falei, caraca, e agora? Fui tentar voltar, e gente, imagina, verão, praia, lotada, cadê que eu achava o guarda-sol da minha mãe? Então eu me perdi, foi naquela época, eu acho que a minha mãe falou que achou que eu tinha morrido, porque eu fiquei horas desaparecida. Muita gente veio tentar falar comigo, foi uma coisa bem assustadora, até que a polícia chegou e tentou me ajudar, e depois de algumas horas eu consegui encontrar a minha mãe de novo, os meus pais, mas foi uma situação bem assustadora. Eu tenho um fenômeno que se chama ouvido absoluto, então quando as pessoas tocam qualquer nota, ou cantam, eu consigo reconhecer qual é o nome dessas notas. E esse é um fato curioso, porque eu só soube que eu tenho ouvido absoluto quando eu descobri que as outras pessoas não tinham, eu achava que era um fato que todos os músicos tinham. Eu não tenho medo de mudança, então, por exemplo, eu estudei, eu fiz meu bacharelado na Bulgária, depois eu me mudei pros Estados Unidos, me mudei pra Austrália, então eu não tenho esse medo de, sabe, das coisas muito certinhas, eu não preciso de muita certeza, então eu sou uma pessoa muito determinada, se eu tenho um objetivo e eu preciso fazer coisas pra chegar lá, contanto que elas sejam éticas, com amor, com carinho, eu passo, eu não tenho esse problema de não saber o amanhã. Eu sempre quis muito dirigir, mas eu saí do Brasil menor de idade, não pude tirar carta no Brasil, então eu aprendi a dirigir nos Estados Unidos, quando eu tinha 21 anos, com o carro emprestado do meu vizinho. Valeu, vizinho. Como vocês já sabem, já perceberam, eu sempre fui muito nerd, então eu nunca fiquei com ninguém numa balada. Eu acho que eu fui a última das minhas amigas a ficar com alguém muito tarde, sempre muito focada nos estudos, que apesar de eu ter sido muito nerd, eu já tirei dando uma prova, mas eu vou explicar pra vocês. Era uma prova de desenho geométrico, e eu tirei 10 nessa prova, e uma outra pessoa tirou 10, e o resto da sala tirou nota vermelha. Agora, o que foi que eu fiz? Esse menino que sentava atrás de mim, me ofereceu 1 real, se eu pudesse fazer a prova pra ele, dar as respostas pra ele. E naquela época, gente, sei lá, eu tava na quarta série, vendiam 3 balas da Frigel por 10 centavos, eu falei, 1 real? Eu tô rica. E aí eu fiz a prova pro menino, o menino também tirou 10, e aí quando voltaram as notas, todo mundo tirou nota vermelha, só tinha 2,10, e eu fiquei com muita culpa, e eu confessei pra diretora, e ela deu zero pra nós dois. Ligaram pros meus pais, perguntaram se a gente tava passando necessidade, porque eu vendia a prova por 1 real. Tem que cobrar mais caro da próxima, não, brincadeira. O meu cabelo é ruivo natural, eu nunca pintei meu cabelo, mas eu queria muito pintar meu cabelo quando era criança, porque eu não aguentava mais, toda vez que eu saía de casa, todo mundo ficava perguntando, nossa, seu cabelo é natural? Eu perguntava pra minha mãe, nossa, o cabelo dela é natural. Gente, imagina a criança de 5 anos, o cabelo pintado? Então eu queria, porque eu queria pintar meu cabelo de preto, porque eu não aguentava mais essa pergunta. Mas, já que eu era ruiva, tinha algumas vantagens pras outras pessoas, né? Por exemplo, eu já fui mula sem cabeça numa peça de teatro da escola. O que aconteceu? Colocai um saco de papelão na minha cabeça, e o cabelo ficava assim pra fora, e eu ficava ali de mula sem cabeça, porque era o fogo. Me chamavam de cabelo de fogo, de cenourinha, de cabeça de fósforo. Tem, inclusive, uma foto aqui pra mostrar pra vocês. O cabelo sempre foi dessa cor. Eu já trabalhei em telemarketing por 3 meses, respondendo e-mails de um jogo chamado Clash of Clones. Isso aconteceu quando eu morava na Bulgária, porque eles precisavam de pessoas que falassem diversas línguas. Então, como eu falava inglês, português e búlgaro, eu podia participar. Não gostei e parei de fazer esse trabalho, e decidi que eu ia começar a tocar na rua depois desse trabalho, que eu antes fazia uma coisa que eu amo do que fazer uma coisa que não tinha nada a ver. Gente, essa curiosidade, até eu fico curiosa como que acontece isso. Eu não consigo me lembrar de filmes. Eu não consigo me lembrar do que acontece nos filmes. Por exemplo, eu sei que eu amo o filme Vanilla Sky. Mas se você me perguntar qual que é a história do filme, eu não lembro. Então, às vezes, assim, eu assisto um filme, e quando chega no final do filme, eu falo Nossa, acho que eu já assisti esse filme antes. Então, eu acho que a minha memória é muito seletiva. Eu lembro de muita coisa. Tipo, eu consigo decorar notas e notas, e partituras e música, mas filme, eu não lembro das histórias dos filmes. Eu tenho uma fobia real de borboletas e de mariposas. Então, meu, se tiver borboleta perto de mim, Jesus. Jesus. Minha comida favorita, talvez seja o nosso bom e querido e velho prato feito. Então, adoro uma picanha, adoro um frango virilhado, adoro comida brasileira. Foi um trauma muito grande quando eu descobri que coração de galinha é coração de galinha. Pensa na criança que adorava ir no churrasco comer coração de galinha, até que eu descobri que realmente não era só o nome do negócio, era um negócio do meu nome. Eu sou a primeira bisneta da minha bisavó. Até o começo desse ano, eu era agnóstica, que é aquela pessoa que acredita em Deus, mas também acredita na ciência, acredita e desacredita. No começo desse ano, eu me converti e hoje eu sou cristã. Eu cozinho, assim, bem o suficiente pra não morrer de fome aqui na Austrália, mas não diria que eu sou lá Masterchef, entendeu? Minha primeira viagem pra fora do estado de São Paulo foi aos 15 anos quando eu fui pro Rio de Janeiro. E falando em viagens, eu já visitei mais de 20 países e em torno de 18 desses 20 países foram a trabalho. Então, sempre pra tocar ou pra participar de uma orquestra, um festival, algo assim. Desde pequena, eu sempre tive uma raiz empreendedora, então eu vendi adesivo na escola, eu acho que era 3 por 1 real. E também, já vendi brigadeiro na escola, já vendi a bala na escola, sempre tava vendendo alguma coisa ali. Eu já toquei na rua pra conseguir dinheiro, eu já toquei em diversos palcos e pra diversas pessoas. Uma das mais especiais foi o Papa na Catedral da Sé em São Paulo. O violino que eu uso hoje em dia é um violino francês de 1878 e quando eu comprei esse violino eu devia ter uns 200 dólares na minha conta. Esse violino eu comprei através de uma vaquinha online e graças a muitas, muitas pessoas que ajudaram. Eu sempre tive um sonho de ter um carro e eu comprei meu primeiro carro aqui na Austrália em 2018. Eu não toco nenhum outro instrumento além do violino, mas lá no Rio de Janeiro aos 15 anos de idade eu quase mudei pro cello. Por conta do meu ouvido absoluto eu conseguia ouvir e entender o que as pessoas estavam tocando e aí quando eu pegava um instrumento emprestado eu conseguia tocar ali algumas notas e o professor de cello ouviu e falou meu, você precisa tocar cello. Mas não, permaneci fiel o violino. Eu tenho um PHD em música e o meu título é doutor em artes musicais. O foco da minha dissertação foi aprender como aprender. Eu queria saber como a gente pode aprender de uma maneira mais efetiva e mais eficaz. Então se a gente pode aprender mais em menos tempo por que não? E uma curiosidade relacionada a isso é que o PHD em música geralmente dura entre 3 a 5 anos e eu fiz em 2 anos e meio e o meu bacharelado também. Ao invés de terminar em 4 anos eu terminei em 3 porque eu sou dessas a Ariana afobada. Eu já bati o carro do meu vizinho e quando eu precisei arrumar a gente foi numa funilaria que tinha um cachorrinho gente, mas assim tão pequenininho na mesa da mulher e eu achava que era de mentira. Mas aí eu tinha que ir lá todo dia e eu vi que o cachorrinho era de verdade e eu fiquei apaixonada. Então hoje em dia eu sonho em ter um cachorrinho daquele acho que era um Poodle Toy mas era a coisa mais fofa que era a vida na vida. Então eu tenho um sonho de um dia ter um cachorrinho desse. E uma última curiosidade um dos meus maiores sonhos é ganhar um Grammy que é como se fosse um Oscar da música e eu quero muito poder representar o Brasil através da música através do violino da melhor maneira possível nos palcos daqui e do mundo afora. E foi isso por hoje espero que vocês tenham gostado dessas curiosidades dos 50 fatos sobre mim você tem mais perguntas? Tem mais curiosidades? Deixa aqui não se esqueçam de se inscrever me segue lá no Instagram também deixa seu joinha e a gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí